Um vídeo diferente, um começo diferente, né mano? Eu hoje acordei e chamei a Lorena e falei assim Lorena, vamos lá acabar de gravar um vídeo Ela vai, acabar de gravar um vídeo? Por que eu vou acabar de gravar um vídeo? Você até nem comecei a gravar um vídeo Realmente, eu não entendi nada Sim, Lorena, não é porque você não sabe o que aconteceu ontem Eu fiquei inconformado, mano Quem tá nesse vídeo vai entender o que eu tô falando, mano Porque eu fiquei inconformado, Lorena Mas pelo que eu sei, ontem eu não fiz nada Ontem eu comi, ontem eu... Ah, sério, ontem você comeu Lorena, você fez tudo isso daí, só que acordado Você não sabe o que você fez dormindo, mano E é isso que vai ter nesse vídeo Porque ontem você tava sonâmbula, parça Você tava mexendo no computador normal E do nada você começou a falar Ai, abobrinha com quiabo Não acordado, sério, sério Eu gravei isso tudo Eu acho que você gravou isso tudo ontem E esse é o começo do vídeo Só que na verdade foi ontem o que aconteceu Hoje é madrugada, na verdade, né? Mas como assim sonâmbula? Mentira Tá tudo gravado, né? Você vai ver esse vídeo aqui Você vai entender o que você passou Você não sabe ainda porque você não viu Mas a gente viu tudo e gravou tudo ainda, mano Foi muito engraçado, gente Eu acho que a Lorena trabalhou ontem de carpi Ela ficou muito cansada Ela dormiu e apagou, mano Igual uma pedra Ela dormiu igual uma pedra Porque pra mim ser sonâmbula Mas como assim, eu só disse essas coisas só Lorena, você vai ver nesse vídeo Igual os bandolinhos também vão ver, gente Então, mano, já deixa o seu like aí Inscreve no canal, mano Segue a gente no Instagram Não esquece de seguir a gente no Instagram, hein, mano Segue a gente no Instagram, hein E um bom vídeo pra vocês, galera Então fica com o sonambulismo da Lorena Mano, mano, tá gravando aí, certinho, né? Gente, vocês não acreditam que eu acabei de ver aqui agora, parça Eu saio correndo do computador porque eu tava editando um vídeo Eu saio correndo e vim aqui começar a gravar esse vídeo pra vocês Vocês viram como que eu saio correndo, mano Não, é porque eu tava editando, esse é o burro Tava editando que eu falei no ouvido, né? Porque a Lorena tá dormindo do meu lado, ali na sala Tem vezes que ela dorme na sala mesmo Tem vezes que eu dormo na sala Isso é normal Mano, a minha irmã tá sonâmbula, parça Ela tá sonâmbula, mano Eu saí de lá agora Ela tava falando, tá ligado? Ela tava editando um vídeo pra lá Assim, que eu falei no ouvido Nossa, uma voz conversando Eu, uai Aí eu peguei assim, olhei pra trás assim E ela mó assim, mó assim Que ela, ah, eu quero comer batata com alface Tipo isso, tá ligado? Muito aleatório, parça Eu, mano, mano, eu tenho que gravar isso Aí eu peguei isso aí correndo Tinha meio rindo de água e não sei gravar isso, mano Então, hoje a gente vai ver minha irmã sonâmbula, cara E vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo Porque eu não sei, mano Agora é duas horas da manhã, mano Por isso eu tô falando um pouco baixo assim E do mesmo jeito que eu não faço ideia Do que vai acontecer nesse vídeo, mano Você também não faz ideia do que vai acontecer Então, galera, já clica no gostei Clica muito no gostei, já E a gente vai espionar a Lorena Com ela vendo a gente Não lembro, não, né? Porque ela tá dormindo Mas ela vai estar vendo a gente A gente espionando ela E vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo Então se inscreve no canal Clica muito no gostei aí Me segue também no Instagram, galera Vou fazer uma propaganda do meu Instagram aqui, né? Vai que bomba, né? E é isso, galera Vamos lá, que ela deve estar falando ainda Sozinha, vamos lá Mano, a Lorena Ela tem um sono muito pesado, gente Vocês não tem noção É muito pesado Ela tá aqui já, dormindo Então vamos ver se a gente consegue ouvir O que foi ela falando Você saiu de onde? Onde você tá? Eu tô aqui, pai Então ela quer que você saia daqui Se você tá aqui já Como assim, Lorena? Você também O que que ela deve estar sonhando agora, mano? Tô comendo o ticolé Tá comendo o ticolé Mano, ó como que ela dorme, pai Não Ela parece que é um porco morto Jogado nas traças, olha lá Eu sei que algum porco morre Fica assim, ó Caso caindo assim, ó Igualzinha, pai Eu nunca vi um porco morrer assim Agora, imagina se a Mel Que viagem é essa, velho? O que que é azul? Vai, Mel Solta um peidinho na cara dela, Mel Vai, Mel Só um peidinho Vai, Mel Um peidinho Por favor, um peidinho Mel Solta um peidinho Ai, Mel Quero soltar um peidinho nela, cara Eu quero que eu soltar um peidinho Já sei, pai Solta você Vamos ver se há alguma coisa por aqui Meu Deus do céu Ela sabia que você ia peidar Ai, meu peido não voa Ela falou que isso voa Então, mas se você peidar, você voa Ela tem olho na pálpebra, parça Ela consegue ver preguicinha Você é burro, cara Que loucura Vamos tentar mexer na cara dela Ver se faz alguma coisa Ver se ela tem alguma reação Não, parça Não, não, não Mano, se acordar sonâmbulo É perigoso Dá tipo um problema pra eles Ah, eu vi isso daí já Que tipo, pode parar o coração deles Do nada Eles acordam e assustam Ah, cara Eu queria muito brincar com a cara dela agora Passar batom, tá ligado? Deixa bem, bem coiso mesmo Ela não se faz, hein? Será que ela acorda? Vamos tentar, vamos tentar Vamos tentar Ai, que delícia Vamos ver se dá certo Sai daqui Tive uma ideia maravilhosa, parça A Mel que alambia isso Vou passar isso na cara da Lorena A Mel vai alambia a cara da Lorena Sim O miserável é um gênio Aqui, ó Aqui, ó Então vamos puxar passando batom nela, vai O parça A Mel não viu A Mel não viu A Mel não viu Ela tá dormindo sentada, parça Como assim? Parça, até insonha a Lorena Não para de pensar em comida Incrível Incrível Eu acho que ela engorda no sonho também Tudo que ela come no sonho Ela come no real e no sonho Ela fica duas vezes mais obesa Nossa, meu Deus Você pode ir na minha cara daqui agora, parça? Gente, a bateria do meu celular acabou Então eu peguei a camerazinha Pra continuar gravando isso daqui Então vamos continuar Corre, corre, corre Onde ela vai, será? Vamos ver O que eu tô fazendo, será, parça? Ela se cobriu com o colchão Daqui a pouco ela deita na coberta, tá ligado? Ela deita na coberta e se cobrou com o colchão É o contrário, mãe Então ela fez o contrário Mano, agora eu quero acordar ela O que eu faço? Sabe que eu acordo ela? Vou deixar ela dormir na cena Você tem que fazer um barulho alto Mas você tem que fazer um barulho alto Um pouco mais baixo Tipo, você faz um barulho alto Lá no fundo, entendeu? Lorena, você tá acordada? O que você tá fazendo? Eu não Você que tá embora de colchão É do nada Você é louca? Você tem aquelas luzes aí, ô Mas é porque tá escuro Tá, tá agudo Eu vou dormir de novo, parça Mano, então eu vou deixar Vamos lá fora Galera, então esse foi o vídeo, mano Nossa, essa Lorena é muito louca, parça Eu achava que ela era louca só pra vida real Assim, isso também é vida real, né? Mas eu achava que ela era louca só acordada Mano, dormindo ela é mais ainda, parça Mano, se bem que ela se mostrou ser mais comilona ainda, tá ligado? Que até no sonho Ela só come Eu não quero acordar ela agora, gente Porque tem aquele esquema lá de tipo Ah, acordou, aí vai dar um infarto, tá ligado? Imagina se eu ia dar um infarto dela no meio do vídeo No meio do vídeo do nada Não, você contar que ninguém gosta de ser acordado Vamos falar a verdade Exato, se alguém me acordasse, ia ser assim, ó O bandido Caraca, ô Então, mano, amanhã eu vou fazer o começo desse vídeo aqui Vamos tentar ver essa parte aqui no final Só que eu vou gravar uma parte de manhã de manhã E falar pra ela que eu gravei ela Sonâmbula e vou ver a reação dela, galera Você vai ter visto essa parte no começo do vídeo Então não tem muito sentido pro próximo final, tá ligado? Então, não faz sentido nada Mas é isso, mano, você gostou, deixa seu like já Compartilha pra todo mundo Que todo mundo precisa ver a Lorena desse jeito, mano Nossa, eu vou zoar ela o resto da minha vida E segue o Instagram, mano Não esquece do meu Instagramzinho Meu Instagramzinho Deixa nos comentários também mais vídeos que vocês querem que eu gravo aqui nesse canal Esse aqui foi um vídeo surpresa, parça Puff Ela começou a falar do nada Eu que, mano, eu tenho que gravar isso Eu comecei a gravar do nada Então, galerinha Um videozinho pro canal Eu vou fazer um encerramento normal, gente Baixem dessa vez Porque são duas horas da manhã, né, galera? E vocês querem uma dica? Com a banana, porque está lá Vamos ver normais, amor Que alguém te acorde e você seja eu, entendeu? Que você vai fazer isso com a pessoa Se eu te acordar, você... Oh Tchau, tchau, galera, é nóis Novidade nova É O Bial Escalmoso Pra ser Cheve te calou Eu tô só calado Evoluiu Vítimo agressivo 150 fluiu Levanto leopadas Que você nunca ouviu Evoluiu Vibreza, é uma vibe Do que eu creio Deu teu basão Te faz mexer Te faz mexer Te faz mexer Arrado talentinho Quebra de latinho Pressiona a boca Ao som desse pontinho Carro talentinho Quebra de latinho Pressiona a boca Ao som desse pontinho Novidade nova É O Bial Escalmoso Pra ser Cheve te calou Eu tô só calado Evoluiu Vítimo agressivo 150 fluiu Levanto leopadas Que você nunca ouviu Evoluiu Vítimo agressivo E Vítimo agressivo